E agora a gente vai conversar com o doutor João Gomes Netinho, que é coloproctologista a respeito das verminoses, né? Porque eu lembro que eu, quando era criança, doutor, tinha tanto falatório em cima das verminoses, do tipo não põe a mão na boca, não anda descalço, não beija os bichinhos de estimação. Tudo isso é real, doutor. A gente tem que ter esse cuidado. A higiene, vamos dizer, em geral. Ó, a verminose é resultado de falta de saneamento básico e também de cuidados higiênicos, falta de cuidados higiênicos. São essas duas condições que o indivíduo, de um modo geral, acaba sendo vítima das verminoses. Adulto também tem, doutor? Adulto tem, é mais em crianças, mas pode ocorrer em adultos. É mais em criança por conta desse negócio? Criança por dentro da boca, brinca, lugar contaminado, água suja, água de esgoto. Então, tudo isso leva a ser infectado. Muito bem. A gente vai conhecer agora quais são os tipos mais comuns, né? De verminoses que afetam os seres humanos. Olha lá. Ancilostomose ou amarelão, ascaridíase, giardíase, oxiuríase, teníase e cisticercose. É isso, doutor? É isso. O nome é tão feio e comprido como a verminose, correto? É. Todas elas são, a gente costuma falar, nós que somos leigos no assunto, a lombriga, né? Isso. Tá com lombriga, a criança tá com lombriga. Qual dessas daí que é lombriga? É ascaridíase. Ascaridíase. Essa ela é visível a olho nu? É visível. É um verme, às vezes chega a ser 10 centímetros. Ai, que horror. Ele, e outra coisa, tem crianças com infestação maciça. Tá brincando. Além de dar dor abdominal, e quando tem dezenas ou centenas de vermes, chega a dar obstrução intestinal. E essas crianças são operadas. Pô, meu Deus do céu. Isso é, tem publicações de Recife, mas acho que no Rio de Janeiro também já foi publicado. Mas hoje em dia ainda tem? Ainda tem, infelizmente. Que friação. Ainda tem. Locais assim que o esgoto não é protegido, não é enganado. Infelizmente, o nosso país ainda deixa a desejar em condições de saneamento básico. E doutor, independente de onde vivem essas crianças, né? E as mães, as famílias, o que a mãe, o pai tem que tomar cuidado, tem que evitar pra que a criança fique o mais longe possível das herminoses? É, os cuidados de um modo geral. A contaminação se dá ou pelo pé ou então pela mão, ingerindo. Então, crianças que não têm noção, ou então indivíduos sem capacidade mental, às vezes pegam coisas sujas, pegam que estão nas fezes e levam na boca. Isso aí acontece. De nós, os adultos, de um modo geral, como é que acontece? É quando a gente come verduras, folhas, alimentos que não foram bem lavados. Quando não foram, tem que ter o cuidado, deixar no vinagre, ou aquela substância pra higienizar adequadamente as verduras. E eu não acredito que todos os locais do país aí afora, as pessoas vão fazer isso. Quando é em casa, as famílias tomam esse cuidado. As donas de casa, as empregadas tomam esse cuidado. Mas fora, por isso que eu recomendo, inclusive, de um modo geral, pra viajantes, esses caminhoneiros que andam pelo Brasil e cada hora comem num lugar, fazer o tratamento pelo menos duas vezes por ano. E você recomenda também, por exemplo, a gente não ingerir salada em algum lugar que a gente não conhece a procedência? Exatamente. Em qualquer restaurante que você veja na frente, evita. Eu tomo esse cuidado. Eu tomo esse cuidado. A gente deve ingerir salada, que auxilia muito a microbiota. Mas eu tenho certeza que ela tá limpinha, né, doutor? Quando é feita em casa, que a gente viu, com os cuidados da esposa, da cozinheira, aí tudo bem. Mas aí, por esses lugares afora, pelo Brasil, é complicado. Não, gente, evita. É complicado. E doutor, você falou de fazer o tratamento, né? Existem alguns remédios pra verminose? Existe. Nós adultos, nós devemos sempre tomar anualmente? Como que a gente sabe que tá com uma verminose ou não? E com as crianças, qual é o tratamento preventivo? Bom, geralmente, o tratamento preventivo é a orientação, os cuidados. Não se toma o remédio só pra prevenir? Não, não. De adultos, de modo geral, que chegam ao consultório, parece que os médicos já têm esse hábito, dor abdominal, que não tá meio esclarecido, bem a causa, não acha. Ah, toma algum vermífago. Tá. Mas, e aí, muitas vezes, resolve. O problema é o seguinte, deve-se fazer exame de fezes, tá? Pra tentar detectar alguma verminose. Dando positivo, trata especificamente esse verme. Certo, tá. Mas, eu vejo que eu também tomo essa atitude, que caso de dor abdominal, que não tá bem esclarecida, e se esse paciente não tomou vermífago nos últimos tempos, assim, eu recomendo ele tomar vermífago. Não tem problema. Mas tem que ir no médico pra pegar essa receita, né, doutor? Não pode tomar por conta. E outra, isso é importante, porque às vezes, por exemplo, o diabético, ou uma mulher grávida, uma lactante, não deve tomar esse medicamento sem orientação médica. Tá, isso é fundamental. O que eu queria dizer? Então, o tratamento tem o específico. Certo. E tem aqueles que a gente cobre a maior parte dos parasitas intestinais. Tá certo? E o único sintoma que talvez a gente esteja com verminose é a dor de barriga? Ou dá uma diarreia? Ou tem alguma outra coisa? Pode dar. A maioria das vezes não dá sintoma nenhum, ou então sintomas leves são dores abdominais, mas tem casos mais graves, que pode dar fraqueza, anemia, diarreia, e isso depende. E tem complicações da verminose. Geralmente, os vermes se alojam no intestino, mas eles podem também se alojar em outros órgãos. Ai, meu Deus! Como o fígado, como o pulmão, como o cérebro. Meu Deus, mas aí tem que estar bem feio o negócio, né, doutor? E aí, cistocose, tem a neurocistocose, por exemplo. E esses vermes também são vistos a olho nu? Ou eles são... Não, não, é visto em exame de imagem. Exame de imagem, tomografia, tudo. Menos mal, né, gente? Menos mal. Dá pra ver e tratar. Às vezes dá problema sério, outras vezes nem tanto. Mas às vezes é sério. Tem um recadinho da produção, não tem? WhatsApp? Quer pôr nesse bloco? Quer pôr no outro? Pode ser nesse? Então vamos falar aí do Antônio. O Antônio mandou assim, ó. A digestão do diabético ocorre de forma diferente? Se sim, o que fazer? Muda? Olha... Obrigada, viu Antônio? Depende do diabético. A maioria dos diabéticos não vai acontecer nada. Mas aqueles diabéticos já com a doença avançada, pode afetar o aparelho digestivo. O estômago pode estar mais lento pra fazer a digestão. O intestino pode não funcionar bem, porque existe aquilo que nós chamamos de neurite periférica ou neurite diabética. Então, acomete e interfere no sistema nervoso do intestino e esse indivíduo pode ficar com o intestino preso. Certo. Muitas vezes. Então, e é um problema pra tratar. Gente, olha só. Então, recomenda-se que os diabéticos tomem muito cuidado, controle direito à alimentação e tendo... Porque pode comprometer vários órgãos. Então, preste atenção, tá bom Antônio? Tchau, tchau.